Acho que ainda existe essa relação com a classe média hoje gaúcha e o teatro gaúcho? Tá mudando. O que tá faltando, na verdade, é a gente conseguir que as pessoas entendam que o divertimento não se dá só com a risada. O Frente a Frente dessa semana conversa com o ator Zé Vitor Castiel. Ele fala sobre a realidade do teatro gaúcho. Eu reconheço no Rio Grande do Sul um elenco, talvez o elenco mais qualificado do Brasil. Quinta, onze da noite. Tchau.